Pessoal do YouTube, Eliseu, Repórteres e Acessórios Eu já estou aqui com um grande siena E eu vou dar uma dica aqui que já tem tempo que eu tinha vontade de dar Essa é a dica Porém, devido as dificuldades com o tempo A gente acaba não conseguindo fazer o vídeo O problema é o seguinte Essa porta traseira O que acontece? O vidro para de funcionar? Acontece demais com o vidro Acontece com trava E o que eu sempre identifico? O problema é sempre o mesmo Por exemplo, no caso desse aqui Um desses fios chega a uma corrente O outro não chega a nada Mesma coisa às vezes acontece aqui na trava Você pega os fios de motor da trava Um chega a corrente, o outro não chega Às vezes você vem aqui e dá uma movimentadinha na tomada da porta Ele chega, às vezes para E assim vai Qual é o problema que eu sempre identifico aqui? Você desconecta a tomada aqui Puxa para cima aqui, desconecta ela aqui Aqui ela tem uma tampinha amarela Que eu estou tentando achar aqui e mostrar para vocês Deixa eu ver se ela caiu no chão Está aqui Essa pecinha aqui Você pega ela com a fenda Empurra ela para cá e ela já sai Beleza? É só encaixá-la E aqui, por exemplo Você tem os conectores No caso do vidro Que o problema aqui é o vidro Esse conector aqui em cima E esse de baixo aqui O que acontece? Aqui se vocês observarem Vocês vão ver o distanciamento Entre as duas perninhas aqui Desse conector Olhem bem para vocês verem O distanciamento Ok? Olha essa de cima como está fechadinha O que acontece? Essa de cima aqui eu já fechei ela E essa de baixo aqui eu deixei Sem mexer para mostrar para vocês no vídeo Então esse geralmente é o problema que acontece Tanto na trava quanto no vidro desses carros O problema é Esse distanciamento que vai gerando com desgaste aqui O movimento do veículo É muito simples de resolver Você pega o alicate de bico Vou tentar mostrar para vocês aqui Estou sozinho Com a mão só para fazer tudo Vocês colocam o alicate de bico ali Com cuidado Beleza? Encaixa nele E aqui não vai dar para eu mostrar para vocês Estou só demonstrando Mas é basicamente isso aqui Você pega com as duas pontas do alicate de bico E aperta ela devagarzinho Para ela fechar Ok? Seja aqui no vidro Ou seja outro plug desse aqui De trava que esteja com problema Geralmente você faz isso aí E fica que nem essa aqui Beleza? Fechadinha Olha a diferença Como essa aqui está aberta de baixo Olha a de cima Como já está bem fechadinha Que é a que eu fiz Beleza? Novamente olha de baixo Bem aberto Então geralmente pessoal Esse é o maior problema Que dá nessas portas traseiras Tanto em trava Quanto em vidro Do Gran Siena Do novo palio Até mesmo dos palios mais antigos Acontece bastante isso aqui Então Se você está com esse problema Uma hora funciona Outra hora não Quando abre a porta Às vezes para Quando fecha volta Ou fecha para E abre e volta Algo do tipo Confira isso aqui Beleza? Aqui é muito simples É só você chegar Puxar essa travinha Para cima E empurrando para trás Que ela vai desconectar Tira aquela capinha amarela Com a fenda E aí você já tem acesso Você já pode olhar Verificar se tiver mais algum Que está muito aberto Você já aproveita e fecha Eu quando eu abro Geralmente eu já faço em todos Aproveito a ocasião Já mexo em todos E deixo todos bacana Para não ter problema Futuramente novamente Beleza? Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o like Não esqueça de se inscrever No nosso canal Não esqueça de compartilhar As informações São todas grátis Informações que a gente Passa no canal Que já aconteceu A gente pagar Até 500 reais Na informação Quando é um veículo Mais moderno E aqui a gente passa Tudo no 0800 Sem cobrar nada De ninguém Então o que a gente pede É só que você Dá uma força aí no like Se inscrevendo Compartilhando Para que a gente possa Ter um canal Cada dia melhor Beleza? Obrigado a todos E até a próxima